Boa noite pessoal, com muita felicidade que convido vocês para participar desse bate-papo hoje sobre o tema carrapato. Tenho a honra de trazer para trocar uma ideia com a gente o grande professor Welber, um dos pesquisadores que tenho muito carinho e respeito pelo seu entendimento, pela sua praticidade em passar o conhecimento. Espero que todos aproveitem bastante hoje e ficamos à disposição também para trocarmos ideias e enviar suas perguntas para o WhatsApp que será disponibilizado aí no vídeo. Muito obrigado e bem-vindo professor Welber, em nome da MSD gostaria de se agradecer essa oportunidade de estar com a gente hoje. Boa noite Daniel, boa noite pessoal, eu que agradeço a oportunidade e o convite, a MSD e a você, para poder estar participando desse encontro aqui, dessa discussão. Eu costumo dizer que esses são os momentos que a gente mais tem para aprender aí e passar um pouco daquilo que a gente está vivendo. Eu vou disponibilizar aqui a minha apresentação, só um minutinho. Vocês veem minha tela? Sim, está bem. Aí é só passar para o modo da apresentação. Ok. Perfeito, professor. Tá, então na verdade a ideia aqui é apresentar um pouco sobre os desafios do controle do carrapato bovino, considerando o atual cenário, digamos assim. Basicamente, eu vou falar rapidinho aqui sobre alguma coisa biológica do carrapato e de fato depois me prender nesses desafios, considerando o cenário atual, nesses pontos aqui abaixo que a gente vai conversar à medida que a gente for apresentando aqui. Eu sempre gosto de começar muito essa apresentação com esse trabalho aqui que foi feito pela equipe do professor Romário, onde em Minas Gerais eles avaliaram mais de aproximadamente 1.300 fazendas e o objetivo era ver a perspectiva do produtor em relação ao problema da verminose. E uma das questões lá era a relação a respeito do qual é o parasito de maior importância que o produtor acha. E a sua maioria respondeu que seria o carrapato bovino. Isso aqui na verdade é compreensível porque a gente pode ter ideia do que seria aqueles mais facilmente visualizados pelo produtor. Se a gente vier da esquerda para a direita, o que é reportado como de maior importância seria daquilo que ele mais vê do que para ele menos vê. Ou seja, dentro do que ele mais vê, com certeza ele destaca o problema do carrapato bovino. Interessante aqui é o seguinte, ao mesmo tempo que o produtor acaba conseguindo visualizar a infestação de carrapato, a ideia desse bate-papo aqui desse webinar é trazer para a gente alguns estudos, alguns resultados de experimentos que a gente tem visto, que na verdade é o seguinte, hoje tudo está nas costas do produto químico. Ou um resultado extremamente satisfatório de eficácia, por exemplo, de controle, ou a falta do controle. Então tudo está relacionado ao produto químico. E a ideia é a gente apresentar aqui para vocês que nem sempre está relacionado ao produto químico. Sim, ele tem um peso e muito grande, mas a gente está aqui para falar de alguns conceitos biológicos e epidemiológicos que estão refletindo em infestação, digamos assim, nos animais que são considerados e devem, a gente vai falar aqui. A gente sabe que, por exemplo, uma fêmea do carrapato bovino ela pode ingerir durante sua vida em torno de 1,5 ml de sangue. É claro, isso dá debilidade orgânica, atraso no crescimento e morte do animal. Em relação à mortalidade, eu vou falar um pouquinho mais adiante nos próximos slides. Mas eu gosto de citar muito como exemplo a debilidade orgânica e o atraso no crescimento com esse aqui. Isso aqui é um rebanho de bovinos que a gente fez um estudo de eficácia carrapaticida e eu chamo atenção para esse animal aqui em vermelho aproximar ele. A gente visualiza, esse é um animal que foi pertencente ao grupo controle, ou seja, não recebeu tratamento carrapaticida. A gente vê um score corporal dele até relativamente bom no dia do tratamento, mas olha esse mesmo animal 40 dias depois de espoliação do carrapato, ou seja, ele teve queda e perda de massa corpórea, com certeza. Quando a gente fala de carrapato, a gente não pode, não tem como deixar de mencionar sobre os agentes da tristeza parasitária bovina. Existe um ditado que diz o seguinte, que o carrapato ele cospe no prato que come. Isso é verdade. Eu tive a oportunidade de aprender isso aqui na época que eu fazia alguns estudos no Rio Grande do Sul com o doutor João Ricardo. No IPVDF na época estava o REC, o Guilherme, o Clássico e a Rovaina. Eles alimentavam os carrapatos com sangue em capilares. E essa foto aqui da direita, bem interessante, visualiza muito isso. Eles forneciam sangue, representando nessa foto aqui, e se você fosse lá, depois de 10, 15 minutos, o sangue sumia, porque o carrapato tinha ingerido. Só que depois de uns 10 minutos, mais ou menos, você voltava lá, o tubo estava repleto dessa quantidade de líquido transparente. O que é isso aqui? Isso aqui é o plasma sanguíneo. Ou seja, o carrapato ele fica só com a parte sólida do sangue, ou só com as células vermelhas. E ele acaba regurgitando para dentro do organismo do animal, novamente o plasma. E é durante esse ato de regurgitação que ele transmite os agentes da tristeza parasitária bovina. E a tristeza parasitária bovina, com certeza ela mata e mata muito. Eu sempre costumo dizer que, na verdade, é o seguinte, 90% dos casos ou mais de mortalidades que ocorrem oriundas do carrapato, elas vão ser através da tristeza parasitária bovina. É como se, na verdade, o animal que está com elevada infestação, ele pode morrer? Pode, mas a gente consegue ver ele tendo aquela queda perda de massa corpórea. Então, é um processo um pouco mais gradativo e um pouco mais lento, enquanto que, quando a tristeza parasitária bovina entra, a mortalidade pode vir, em muitos casos, antes de anteceder qualquer sinal clínico. Esse aqui é um ciclo biológico. Eu vou falar de uma maneira um pouco bem interessante, que o Luiz, aluno de doutorado aqui, fez em formato de vídeo. Então, iniciando o ciclo aqui nas teleógenas, que são popularmente também chamadas de jabuticabas, elas se desprendem do animal, e o horário que ela se desprende, geralmente, é nos horários mais frescos do dia. Existe uma quantidade de teleógenas que se desprende muito, por volta de 4, 4 e meia da manhã, e esse desprendimento vai até as 8 horas, 8 e meia da manhã. E ela se desprende não é por acaso, é porque nesses horários mais frescos, é, enquanto ela cai no solo, e tem tempo hábil para tentar procurar, digamos assim, um lugar protegido da incidência do luz solar ou outras condições adversas. Então, basicamente, nesse esquema aqui, a gente vê a teleógena se desprende, tá? E depois que ela se desprende, ela vai procurar um lugar protegido. Esse é o estágio do carrapato bovino, que caminha horizontalmente nas pastagens. O doutor John Furligon fez alguns trabalhos demonstrando que uma teleógena, durante a estação chuvosa, ela pode caminhar num raio de até 680 centímetros do ponto de onde ela se desprendeu, e durante a estação seca do ano, ela pode caminhar até 1,20m, tá? Então, esse período leva-se aproximadamente 3 dias até ela conseguir encontrar, digamos assim, o local protegido. Que seria onde? Representado aqui nesse vídeo. Geralmente, essas teleógenas procuram esses lugares próximo ao talo do capim, que são regiões mais protegidas ou da incidência de luz solar, no caso, ou mesmo incidência de chuva, ou outros predadores, etc e tal. Depois que elas atingem esses lugares, aí em si, de fato, começa a oviposição. Essa oviposição, uma coisa bem interessante é o quê? Ela dura em torno, aproximadamente, de 18 dias. Isso aqui é um outro vídeo, também, que o pessoal fez aqui, onde a gente consegue visualizar os ovos saindo pelo orifício, e uma coisa muito interessante é que eles são lubrificados pelo órgão de gené quando eles saem. Então, até um mito que às vezes se fala muito, que se eu pisar numa teleógena repleta de sangue, digamos assim, eu vou estar espalhando o ovo. Não. Esse ovo, ele só está apto a ter continuidade no ciclo de vida, ou a larva se desenvolver dentro desse ovo, caso ele receba essa camada, entre aspas, de verniz, logo após ele sair da fêmea, ok? Então, isso aqui é uma fêmea com a oviposição completa. Repito, isso dura em torno de 18 dias em condições favoráveis. O que seriam condições favoráveis? Estação de chuvosa, tá? Temperatura e umidade elevada. E depois, dos ovos, começam, de fato, a eclodir as larvas. Aí vocês veem as larvas caminhando, em branco as cascas e algumas estruturas mais marrom aqui, que são ovos que ainda as larvas vão eclodir, vão sair desses ovos ainda, ok? Bom, o processo de eclosão também dura em torno de aproximadamente 15 a 18, 20 dias, em condições favoráveis, de temperatura e umidade elevada. E depois que tem essa eclosão, a larva já está no pasto. E no pasto, basicamente, a larva faz um movimento vertical na gramínea. Ela vai em direção ao ápice e volta em direção à base da gramínea, como ilustra nessas fotos aqui. E tem uma coisa muito interessante, que essa migração ao ápice da gramínea, ela também tem relação direta com as horas mais frescas do dia, tá? Então, geralmente, até 8 horas da manhã, essa aglomeração tende a ser maior, e depois, parte das larvas voltam aí para a base da gramínea novamente. Na ponta da gramínea, a larva, ela levanta esse primeiro pé de patas aí, que tem uma estrutura sensorial em uma das regiões, e a larva capta a presença do hospedeiro, basicamente, pela vibração do solo e CO2. Ou seja, é um carrapato que, basicamente, ele acaba sendo capturado pelo bovino, ele não vai em busca do bovino, o máximo que ele vai até o ápice da gramínea aí, tá? Depois que a larva sobe no animal, o que acontece? Ela começa a se alimentar, e ela precisa desenvolver e crescer no corpo do animal. E o modo como o carrapato bovino cresce, digamos assim, no corpo do bovino, é através de equidíze, trocando de cutícula, de maneira muito semelhante como a cigarra faz. Às vezes, muitas vezes, a gente vai em algum lugar e vê aquela cutícula, ou a casca da cigarra que ficou ali, e a cigarra já voou. Então, o carrapato faz isso duas vezes no corpo do bovino. Quando ele passa de larva para ninfa, e quando ele passa de ninfa para adulto, tá? E essa é uma informação importante que a gente vai voltar a falar lá na frente sobre esse processo de equidíze. E outra informação importante aqui também, interessante, é o quê? É que, na verdade, uma larva fêmea que sobe no corpo do animal, ela demora em torno de 21 dias, em média, para se tornar teleógena, ou repleta de sangue, para poder se desprender ao solo, dando continuidade no ciclo, novamente, dessa espécie aqui, de carrapato. Bom, vocês podem perguntar, pode acontecer o engurgitamento de uma fêmea ou de uma teleógena antes dos 21 dias? Sim. Em algumas situações de estresse do animal, o carrapato ou a fêmea, ela pode acabar se engurgitando antes desse período, sim. Principalmente quando eles são transportados por longas distâncias. Seja esses animais, se eles são transportados sendo tocados, ou mesmo transportados em caminhão. Às vezes é muito comum, a gente vai em um lugar, vai comprar um bovino, você chega lá, vê os animais, opa, comprou. Aí quando esses animais chegam na tua propriedade, eles estão repletos de teleógena. Uma outra situação de estresse que a gente também visualiza isso, é quando, porventura, a gente fecha esses animais no curral e eles acabam dormindo de um dia para o outro no curral. Por exemplo, a gente fecha o lote para trabalhar com esse lote e não dá tempo. E aí você fala, deixa eles fechados no curral, amanhã a gente volta. De um dia para o outro, a gente é possível visualizar esse engurgitamento precoce como a gente vê aqui. Na ciência, isso não está totalmente estabelecido, mas é claro que, assim, acredita-se que o carrapato, ele capta alguma substância no sangue que é liberado pelo bovino, que ele identifica que aquele animal está numa situação de estresse e ele, para tentar garantir a prole, ele adianta o seu engurgitamento. Uma outra pergunta também que muitas pessoas falam, o carrapato, ele pode infestar o pasto ao lado ou o pasto do vizinho? A resposta para isso é que se isso acontecer é de maneira muito remota. Praticamente, a gente não considera que o pasto do vizinho infesta o seu pasto, por exemplo. Isso poderia acontecer em uma única circunstância. Por exemplo, isso aqui é um trabalho de dinâmica populacional que a gente faz aqui. Tem o João Nicareta, que é o principal pós-graduando que levantou os maiores dados, informações que eu vou apresentar aqui para vocês. E a gente, ele, o João, ele já faz durante, é o quinto ano que a gente está fazendo dinâmica e trabalhos de controles aqui na Fazenda Escola da Universidade. E uma coisa muito interessante que a gente vê o quê? Isso aqui representa a dinâmica de larva nas pastagens, larva em azul e chuva em vermelho. A gente pode observar que esses pontos nunca se encontram. Quando tem muita larva na pastagem, tem pouca chuva e quando tem muita chuva, tem pouca larva. Qual seria a situação remota de poder o pasto A, digamos assim, contaminar o pasto B? Em áreas de terreno de declive, em uma chuva intensa, parte dessas larvas poderiam ser carreadas. Mas isso a gente considera realmente como uma coisa mais remota. O que acontece na prática que está muito bem nesse grafo aqui definido é o quê? Basicamente, já existem estudos com carrapatos, outras espécies de carrapatos, demonstrando que o carrapato, ele percebe quando aumenta a umidade e isso, consequentemente, vai chover e ele opta em não subir ao ápice da gramínea, como uma medida de defesa. Então, isso é mais uma medida de defesa da larva do carrapato do que qualquer outra coisa. Uma coisa muito interessante, a gente faz dinâmica aqui, quem passa a flanela hoje é o Rubens e a gente fala muito isso, se a gente quer ver a quantidade de larva nas pastagens, a gente posterga o arraste da flanela em até uma semana, dependendo se naquela semana teve muitos dias chuvosos, porque realmente, se choveu, é difícil encontrar larvas no ápice das gramíneas. Existem muito essas duas enquetes aqui, esse slide, eu vou voltar a ele como o último da apresentação depois, tá? Que essas duas enquetes que a gente ouve, ouve falar muito, parece que tem mais carrapato atualmente e parece que tá mais difícil combatê-lo. Então, depois a gente vai voltar a falar e a ideia é o quê? A gente montou uma tríade pra tentar explicar essas indagações aqui, digamos assim. Essas tríades que estariam relacionadas a essas indagações, a gente pode chamar, isso tá relacionado aos produtos carrapaticidas, ou fatores relacionados ao hospedeiro e o ambiente e quando a gente fala em ambiente, a gente fala das condições climáticas e também é o sistema de produção atual, tá? Que vem se modificando com o tempo. Em relação aos produtos carrapaticidas, uma coisa que é muito importante é a gente entender qual é o atual cenário de produtos carrapaticidas e qual é o histórico deles que são disponibilizados no mercado. A gente traçou uma linha aqui ao longo das décadas, quais os carrapaticidas que foram comercializados, digamos assim, no Brasil. Alguns deles nem estão mais presentes aqui, conforme a década, até basicamente os últimos que foram descobertos. Só deixar claro que tem um último aqui, que foi o espinoced, eu nem considerei ele porque na verdade foi lançado, mas acabou ficando pouco tempo no mercado, então eu não tô falando sobre ele aqui. Mas basicamente o primeiro carrapaticida foi um chamado carrapatil no Rio Grande do Sul na década de 20, depois teve os colorados na década de 40 que já foi retirado do mercado. Aí depois da década de 60 até hoje são os carrapaticidas que a gente tem disponível no mercado. Mas o que é interessante mostrar nesse gráfico aqui pra vocês verem, se a gente observar da década de 60 até 90, ou seja, a cada 10 anos eram descobertos pelo menos um grupo químico que apresentava ação contra o carrapato. Então tinha um ou dois. E o que isso quer dizer? A gente tá basicamente vivendo um jejum de 30 anos sem a descoberta de novas moléculas. E o que que vem acontecendo? E o que que tá acontecendo? Óbvio que a gente tá observando que essas moléculas isoladas, elas estão perdendo seu efeito satisfatório no controle do carrapato. E o que que a indústria farmacêutica vem tentando fazer pra aumentar essa sobrevida desses princípios ativos no mercado? É o que vem acontecendo entre associações e entre esses princípios ativos de diferentes famílias. Essa, na verdade, tem que ficar muito bem claro que é uma tentativa de aumentar a sobrevida e que tá acontecendo. Mas, de fato, o que tem que ser levado em consideração é que a gente saiu de um mundo que a gente tava acostumado em que a cada 10 anos existia uma molécula nova e há mais de 30 anos não se tem. Tá? Então, isso aqui explica boa parte do que vem acontecendo. Óbvio que a eficiência ela vem diminuindo. A resistência é uma coisa inevitável. Tá? Você pode tentar postergar ou retardar o aparecimento dela. Mas, a partir do momento que você trata os animais ou, digamos, os carrapatos com os princípios ativos, você já tá induzindo essa resistência. Então, enfim, esse é o cenário relacionado aos produtos químicos. O que a gente queria falar aqui em relação aos pedeiros, ambiente ou condições climáticas? Eu gosto muito de falar em relação a condições climáticas e ambiente. Eu mostro muito esse mapa aqui com essa vaca representando esse mapa mundial entre os paralelos 32 norte e 32 sul. Tá? É onde ocorre o carrapato bovino. É claro que isso é uma imagem um pouco mais macro e quando a gente faz uma visualização um pouco mais micro se atentando só o Brasil a gente observa diferenças. Tá? Em termos de distribuição, em termos de ocorrência, em termos de vários fatores. E por que isso? Porque na verdade o Brasil é um único país com características climáticas pertencente a vários países. É como se fossem vários países dentro de um só. Isso reflete basicamente em comportamentos diferentes. Eu não tô aqui pra querer falar de todos os detalhes do carrapato em todas as regiões do Brasil. Até porque eu nem tenho capacidade técnica pra isso e também se a gente for ficar fazendo isso a gente vai perder um pouco o foco. Mas basicamente as condições de carrapato epidemiológicas e biológicas eu vou me atentar às regiões sudeste, centro-oeste, parte da norte que dá pra extrapolar e também alguma coisa da região sul do Brasil. Uma pergunta que todo mundo fala. A gente sabe que o clima tá mudando mas assim essas mudanças climáticas elas estão interferindo na dinâmica ou no ciclo de vida do carrapato? Bom, é só a gente pegar historicamente os trabalhos que foram feitos de dinâmica no Brasil tanto no sudeste quanto no centro-oeste isso entre 1980 e 1990. 99% desses trabalhos eles relatam nesse caso nessa situação naquela época a presença de quatro gerações do carrapato bovino ou seja como se ele conseguisse dar origem a quatro gerações ao longo de um ano ao longo de 12 meses entretanto a gente já tem literatura atualizada feita pela equipe do professor Alvimar e também junto com o professor Gilson Pereira de Oliveira em que esses dados a gente já consegue visualizar o que? O acréscimo de mais uma geração do carrapato isso aqui é importante isso aqui é extremamente importante porque se aumenta a geração do carrapato consequentemente aumenta o número de tratamentos necessário para tentar combater esse ectoparasito no Brasil e qual seria o principal fator que estaria desencadeando esse aumento no número de gerações tanto esses trabalhos quanto alguns outros feitos em outras regiões como na Argentina todos eles apresentam uma relação muito grande com a temperatura ambiente isso aqui é um dado real que foi feito basicamente em valores médios da região sudeste e do centro-oeste onde o que a gente encontra a cada 10 anos está aumentando em média 1 grau a temperatura então se a gente levar em consideração que os trabalhos de dinâmica fazem de 30 a 40 anos que eles foram realizados esses mais antigos de lá para cá teve uma crescimo de médio de 3 a 4 graus Celsius na temperatura ambiente e esse está sendo o fator principal para ver o aumento do número dessas gerações esse gráfico aqui é um gráfico do estudo que o João fez aqui em Goiânia e está representado os picos de infestação sobre os animais sugerindo a presença realmente de 5 gerações aqui no centro-oeste também então quando que inicia digamos assim essas gerações com o início da estação chuvosa e o término nosso aqui em Goiânia especificamente nessa região a gente tem uma quinta geração sendo a mais prevalente aqui no mês de julho aí vocês podem perguntar poxa mas essa última geração esse último pico ele é equivalente para todos os lugares? não ele não é essa figura aqui eu traço um paralelo do ponto onde fica basicamente Goiânia e uma linha imaginária ou seja aqui em Goiânia a gente tem condições de temperatura suficientes propícias mais amenas que nos propiciam fazer com que essa quinta geração não sejam tão suprimida pela temperatura ambiente então a gente pode fazer um extrapolamento um pouco mais assim para compreender outras regiões que como se desse ponto um pouco mais acima digamos assim da região do estado de Goiás e outras regiões é possível que a gente encontre de fato essa quinta geração extremamente elevada só que se a gente traçar esse paralelo do meio para baixo ou incluindo regiões do estado de Goiás é possível que essa quinta geração não seja tão eminente ou tão evidente e significativa como aconteceu aqui no estado de Goiás se você perguntar assim quem mais percebe essas curvas de dinâmica são as pessoas que basicamente trabalham com gado europeu então resumidamente ou são quem tem gado de leite ou o caso do Rio Grande do Sul isso aqui é um mapa muito interessante que é até do próprio Daniel ele que fez e a gente passando essa linha imaginária a gente pega aqui no ponto de o estado de Goiás para baixo é onde está concentrada a maior quantidade de gado europeu digamos assim no Brasil aqui em outros lugares assim o cruzamento mas assim óbvio a gente sabe que tem muito gado de leite no estado do Ceará tá a gente sabe que tem gado de leite também em Rondônia mas basicamente digamos assim o grosso do gado de leite está dessa região do estado de Goiás para baixo digamos assim e quando a gente fala no Rio Grande do Sul a gente pode falar que quase uma totalidade de gado lá é europeu tanto o leite quanto o corte tá então aqui voltando aquele gráfico realmente essa última geração em algumas dessas regiões desse paralelo mais um pouco abaixo ela pode não ser tão evidente ela pode ser um pouco menor e menos evidente tá como a gente vê aqui ou até em algumas regiões ela não existir como exemplo do próprio Rio Grande do Sul então de um modo geral talvez esse gráfico ele pode ser que represente a maior parte da relação em termos assim do termo da geração mais elevada de um modo geral a gente pode se tratar assim que a geração mais elevada seria aquela que está em maio tá repito quem determina essa geração de julho ser alta ou não é a temperatura ambiente tá no caso de Goiânia mais amena ou no caso de outras regiões em direção ao sul e esfriando mais rapidamente mas essa geração aqui esse pico de quarta geração ou quinta enfim dependendo de onde você está lidando ele tem muita importância e é durante essa época que a gente tem muitos casos de tristeza parasitária bovina principalmente nas categorias que tem uma relação muito direta a presença do carrapato com o caso de tristeza óbvio a gente sabe que não precisa ter elevada infestação de carrapato para ter tristeza mas algumas categorias por exemplo como de gado de leite a desmama entre 3 e 7 meses os casos de tristeza nessa categoria está diretamente relacionado ao que? a presença e quantidade de carrapato nesses animais a gente pode observar esse é o dado aqui de uma fazenda aqui do estado de Goiás próxima à Goiânia e aqui é o número de casos de tratamento de tristeza conforme o mês do ano então a gente vê um aumento do número de tratamentos realmente próximo ao mês 4 e 5 e se a gente extrapolar esse gráfico aqui para toda a curva ele como um todo isso aqui basicamente é uma curva das gerações de carrapato ou seja os casos de tristeza acompanhando as curvas de geração do carrapato uma coisa muito importante eu não vou falar sobre isso aqui essa categoria específica sobre controle estratégico mas controle estratégico nessa categoria para esses animais é o que? não deixar aumentar a incidência de carrapato essa é a regra número 1 porque aumentou a incidência de carrapato consequentemente vai aumentar a incidência de tristeza parasitário bovina e entre tristeza abri um parênteses as que a gente tem visto é mais de 90% delas ou até mais é anaplasma marginale casos por anaplasma marginale isso aqui é outro trabalho alguns de vocês já viram a apresentação só que esse trabalho como dizem ele está custoso para sair porque ele está trabalhoso mesmo mas cada dia que a gente tem a gente tem uma informação nova e a gente está apresentando esse aqui foi um trabalho de dinâmica que nós fizemos no estado de São Paulo e a gente fez em todas as categorias animal em todas as idades dessa fazenda é uma fazenda que cria cimental com aptidão leiteira então a gente avaliou as contagens de carrapatos desde os bezerros lactentes até vaca em lactação e vaca seca esse slide aqui ele retrata bem o que é qual foi a carga média de carrapato que a gente encontrou em cada categoria conforme a idade nessa fazenda ao longo dos dois anos então a gente observa realmente uma elevada infestação aqui por volta de quatro ou oito meses depois essa infestação se decaindo até os animais parirem aqui de vinte a vinte e nove aumentando um pouco depois quando entra em lactação e diminuindo quando os animais vão para a secagem o que chamou um pouco a atenção da gente foi essa categoria aqui desses animais que são novilhas prens basicamente até o parto que seriam esses animais aqui a gente não tinha ideia da dimensão de pico de número de picos de geração nada e causou uma surpresa muito grande quando a gente tabulou esses dados até porque está trabalhando com muitos lotes e quando a gente tabulou esses dados o que a gente observou que esses animais nos dois anos essa categoria animal a gente encontrou três picos de infestações por hipcefalos micrópicos pelo carrapato bovino o que sugeriu que nessa categoria a gente encontrou três gerações esse próximo slide aqui ele está separado em cores o número de picos que seriam sugestivos ao número de gerações conforme a idade ou seja o que está pintado em azul a gente nos dois anos encontrou cinco gerações o que está pintado em rosa a gente conseguiu encontrar quatro gerações e em verde aqui que é a categoria de novilhas prens a gente encontrou três gerações isso aqui faz a gente voltar para aquele outro aquele mapa lá do Brasil eu acho que ele acaba representando bem em termos dessas colorações a gente pode dizer que basicamente nessa região mais amarelada a gente pode ter até cinco gerações digamos assim tem a próxima região do Rio Grande do Sul onde os estudos de realmente de dinâmico populacional no Rio Grande do Sul que foram realizados são esses que foram há de 30 a 40 anos atrás a gente está na expectativa de ter algum estudo de dinâmico populacional no Rio Grande do Sul para saber foi possível aumentar uma geração no Rio Grande do Sul porque até então é reportado a três gerações e se a gente vê até o próprio Rio Grande do Sul nesse biquinho azul aqui que fica próximo ao município de Santa Vitória do Palmar aqui não tem carrapato bovino porque as condições climáticas nessa região não propiciam para isso eu me lembro que quando a gente fazia estudo de eficácia para anaplasma com o doutor João Ricardo a gente ia muito lá em Santa Vitória do Palmar comprar bovinos para ter animais para poder inocular enfim uma outra coisa que a gente conseguiu tirar também desse trabalho que ainda não está pronto a gente está fazendo mais análise em termos imunológicos agora é a questão produtividade versus carrapato como a gente tinha vaca de leite então a gente conseguiu correlacionar produção leiteira com incidência de carrapato ao longo desses dois anos e o que a gente viu a gente fez umas análises de regressões muito interessantes em que aqui a gente tem o mês de lactação em azul contagem de carrapato em laranja leite depois do terceiro quarto mês de lactação basicamente a curva de carrapato acompanha a curva de leite uma outra correlação foi em relação ao número de lactações então em relação ao número de lactações com incidência de carrapato basicamente as duas curvas elas caminham junto tanto a incidência de carrapato quanto a produção de leite e a gente fez uma análise também de correlação em relação ao total de leite produzido por animal aos 305 dias de lactação com relação ao total de carrapatos que esse animal apresentou e existe uma correlação positiva significativa com R quadrado digamos assim muito elevado próximo a 92 ou seja isso aqui quer dizer que tem 92% de chance de representar a realidade em outras palavras o que esse resultado aqui diz pra nós as vacas que mais deram leite nesse período foram também as que tiveram mais carrapato eu sei que existem trabalhos na literatura dizendo que algumas vertentes falando que é possível que ou os dados indicam que não tenha muita relação de produtividade com a resistência de carrapato enquanto que outros dizem que se você selecionar pela produtividade de fato você pode estar prejudicando uma outra variável em resumo eu acho que uma questão ela tem que ficar bem clara aqui qual que seria o caminho mais ideal será que seria mais propício a gente querer selecionar diretamente os animais que são geneticamente resistentes ao carrapatos ou um segundo cenário seria mais prudente sensato a gente tentar pegar o mundo dos animais mais produtivos e dentro deles a gente tentar selecionar os mais resistentes me parece um pouco mais sensato essa segunda hipótese a gente tem o risco a chance de errar menos do que talvez ir em direção direta apenas pela resistência do animal ao carrapato perdão então fica aqui a vertente esses dados aqui realmente trouxeram essas dúvidas e um detalhe a gente fez em semental de propósito porque para ter o mínimo de variação genética possível a gente poderia ter feito em animais holandeses só que a gente sabe que a gente não tem animais puros holandês basicamente a gente tem cruzas holandesas e essas cruzas holandesas poderiam estar interferindo nos resultados bom um outro aspecto que tem que ser levado em consideração aqui que a gente fez esse artigo é avaliar se a chuva simulada nesse caso poderia alterar a eficácia de formulações por on nós fizemos dois estudos com duas moléculas uma com o fipronil onde a gente viu que em preto é a eficácia obtida pelo grupo que não recebeu chuva simulada e vermelho e azul recebeu chuva simulada ou seja resumindo o que acontece quando o animal ele entra em contato com a chuva depois de pelo menos quatro horas que ele foi tratado basicamente a formulação dura menos tempo a eficácia dela se ela seria em torno de 30 35 dias ela vai se encurtar para 28 21 a 28 dias isso acontece basicamente a mesma coisa para quem para o fluozuron então em resumo a chuva basicamente ela encurta o período de ação de uma formulação vocês podem perguntar mas esse período pode ser menor que esse que você está mostrando sim claro se chover mais do que foi na chuva simulada assim ele vai encurtando mais ainda o período de ação uma outra pergunta que a gente conseguiu demonstrar nesse trabalho é o que também o grau de infestação do animal afeta a eficácia dessas formulações por on o que nós fizemos nós pegamos uma fazenda e subdividimos dois grupos animais com alta infestação e animais com baixa infestação e aplicamos o mesmo esquema de tratamento químico neles e avaliamos a eficácia e a gente tem demonstrado nesse gráfico que sim aqui sim o grau de infestação interfere na eficácia do produto resumindo quanto menor o grau de infestação maior é a eficácia do produto essa diferença na eficácia pode ser de 15 até 20% no caso desse estudo aqui e esses 15 a 20% já é suficiente ou pode ser suficiente para quem está observando no campo e falou opa teve um controle satisfatório ou teve um controle não tão satisfatório e isso aqui está responsabilizado por quem? pelo grau de infestação isso aqui está relacionado a biodisponibilidade do produto mas um resumo muito legal bacana é a teoria do canudinho é a mesma coisa que você tiver um copo de 500ml de coca-cola basicamente e você tem duas pessoas cada uma com canudinho ingerindo essa coca-cola em média cada um vai ingerir entre aspas em torno de 5ml agora você imagina um copo de 500ml com coca-cola com 10 pessoas cada uma com canudinho bebendo esse mesmo volume então basicamente essas 10 pessoas que seriam os carrapatos vão acabar ingerindo menos ativos de produto consequentemente tendo menor eficácia bom em relação a tríade aqui fechando a tríade para falar sobre os sistemas atuais de produção como o sistema atuais de produção poderia estar interferindo na quantidade de carrapatos digamos assim primeiro a gente vai falar aqui sobre a rotação de pastagens que é um tema que acaba causando alguma dúvida em algumas pessoas ainda e a gente acabou fazendo um trabalho e publicando esse trabalho recentemente o que a gente fez a gente pegou uma área essa aqui de cima como um todo destacada em vermelho e subdividiu em duas áreas onde a área da esquerda do vídeo de vocês a gente piqueteou em 21 piquetes em gramínea coxa e cross e a outra área a gente não piqueteou chamou de pastejo contínuo da direita e pastejo rotacionado subdividiu os animais com base em carga parasitária etc e tal e o que a gente usou como critério bom a gente fazia contagens de carrapatos e quando a média do grupo independente de ser rotacionado ou contínuo apresentava a média de carrapato do grupo era maior que 30 todos os animais daquele grupo receberiam tratamento químico o que a gente encontrou em termos de média de carrapato e tratamentos esses aqui são os resultados para o grupo de pastejo contínuo então aqui em verde 30 que é o limiar de tratamento a gente precisou fazer 7 tratamentos ao longo de 8 meses e para quem estava no pastejo rotacionado essas foram as médias de carrapato tá então a gente teve médias mais elevadas e a gente teve que fazer 8 tratamentos em 8 meses ok um tratamento a mais do que o pastejo contínuo esses aqui são os dois gráficos juntos então resumo nas condições que o estudo foi conduzido que na verdade são condições reais de pastejo rotacionado o pastejo rotacionado na verdade ele ocasionou um efeito inverso do esperado ele não diminuiu mas pelo contrário ele aumentou o grau de parasitismo dos animais por carrapato uma coisa muito interessante a gente tem que falar é o seguinte também a taxa de lotação animal dentro da mesma categoria ou seja dentro da mesma faixa etária a mesma idade tá historicamente a gente vem observando uma mudança na taxa de lotação animal que é representada por unidade animal por hectare na década de 40 para vocês terem uma ideia os trabalhos relatavam uma taxa de lotação de 0,4 unidade animal por hectare na década de 80 ou seja 40 anos depois esse valor dobrou passou para 0,8 unidade animal por hectare bom a gente está em 80 a gente está em 2020 são 40 anos estão mais mais 40 anos esperar se espera que esse valor tenha dobrado mas basicamente hoje está muito mais diferente a gente está vivendo uma era de uma pecuária muito mais intensiva tanto de corte quanto de leite e a gente pode observar que em leite a taxa de lotação animal por hectare é de 6 a 16 esse valor não duplicou ele ficou 20 vezes maiores pensando no leite no corte a gente pode dizer que em áreas menos produtivas digamos assim onde a terra não é boa a gente tem uma taxa de lotação em torno de 0,8 ou 1 unidade uma unidade animal por hectare a gente tem uma média mais ou menos de 1,2 vai 1,5 1,6 tá e mas já temos fazendas de corte que criam a fase de recria na verdade fazem a fase de recria em passeio rotacionado tendo também essa taxa de lotação em torno de 16 unidade animal por hectare é importante destacar aqui o seguinte que a taxa de lotação ela não é responsável por aumentar o número de gerações mas ela aumenta o pico de cada geração ou a intensidade de carrapato em cada geração com certeza hoje nós temos picos muito mais elevados em função dessa taxa de lotação para vocês terem uma ideia aqui naquele trabalho de um rotacionado quando a gente faz o cálculo da taxa de unidade animal por hectare eu discordo um pouco em partes porque na verdade o cálculo ele é feito com base na área total a gente considera todos os piquetes que esses animais pastejam então se a gente levar em consideração toda a área pastejada a gente chegou no trabalho uma taxa de lotação de 5,64 unidade animal por hectare entretanto quando a gente considera a taxa de lotação de área pastejada por dia essa taxa de lotação vai para 118 unidade animal por hectare então é uma coisa estrondosa do quanto que realmente se aumenta com o pastejo rotacionado nesses casos justificando mais teleógenas caindo mais carrapatos em cada piquete enfim uma outra coisa que está relacionada também a essa do pastejo rotacionado é uma coisa seguinte quanto tempo leva para limpar o pasto e quanto leva tempo leva também para reinfestar um pasto a ponto de eu ter que tratar meus animais bom a gente fez um estudo desse aqui na fazenda escola que o João também conduziu aqui a gente pegou essas duas áreas e esses animais aqui pintados em vermelho nessa área ficaram durante seis meses nessa área enquanto que a área em amarelo digamos assim ficou fechada por seis meses o que aconteceu depois de seis meses durante o período chuvoso esses animais da área A foram transportados para a área B então a gente conseguiu visualizar na área em vermelho aqui quanto tempo que demorou para limpar esse pasto e viu nessa área em amarelo quanto tempo que demorou para reinfestar o pasto e os animais a ponto de se tratar pois bem aqui a gramínea pânico resumindo para limpar o pasto foram necessários 105 dias basicamente de descanso digamos assim desse pasto para ele se tornar limpo quando a gente fala em passeio rotacionado isso aqui inviabiliza porque a gente tem que respeitar o ciclo da gramínea ele que manda e quando a gente fala para reinfestar o pasto um pasto que estava vedado digamos assim e não tinha animais e não tinha carrapato basicamente quanto tempo leva para sujar esse pasto se eu levar animais lá em verde está demonstrando aqui em torno de 60 a 65 dias você já tem esse pasto repleto de larvas só que você não precisa não trata os animais aqui basicamente o tratamento vem em torno de 20 a 30 dias depois que é o tempo das larvas se tornarem mais adultos então em torno de 3 meses é o tempo quando você coloca ou introduz um animal numa nova área é o tempo que você leva para ter que tratar esse animal pela primeira vez depois que você faz esse primeiro tratamento aí o carrapato já está estabelecido naquela área aí o tratamento o intervalo entre os próximos tratamentos acabam sendo menores acaba sendo em torno de 28 a 30 dias mas realmente você acaba postergando o primeiro tratamento quando você introduz o animal numa nova área esse conceito ele acaba encaixando um pouco na interação lavoura-pecuária isso aqui é comum na nossa região no sudoeste de Goiás onde o milho safrinha que foi plantado há pouco tempo atrás eles plantam junto a baraqueária para ter mais matéria orgânica para a plantação da soja que vai vir lá para outubro o termo da colheita do milho safrinha ele termina em torno de 10 de julho algumas propriedades enfim até a primeira quinzena de julho então depois que colhe esse milho safrinha algumas propriedades não são muitas mas alguns produtores que tem corte e que tem também aí no caso lavoura eles acabam soltando esses animais nessas áreas na palhada e basicamente o animal fica ali de 15 de julho até agosto setembro outubro ou seja mais ou menos três meses ele tira o gado lá próximo a outubro para poder plantar de novo a soja então a interação lavoura-pecuária realmente funciona muito bem nesse sentido porque realmente você introduz os animais em uma área limpa que estão com uma carga baixa e para ir reestabelecer ali vai no mínimo três meses até ter que tratar e aí vem a plantação e só o ano que vem pode entrar esse animal de novo e tem uma outra coisa também que hoje é mais atual é chamada interação floresta-pecuária especificamente com o carrapato ainda faltam poucos estudos mas os estudos que foram feitos foram feitos em pequenos luminantes e também bovinos com eumintos e é onde se consegue observar o aumento do grau de parasitismo nesse tipo de interação lavoura-floresta tá lavoura-floresta claro dá para subentender porque na verdade você tem mais áreas arborizadas você tem umidade mais elevada isso vai propiciando digamos assim melhor ambiente para parasitos de modo geral então falta estudo mas hipoteticamente espera-se que para carrapato isso não seja muito diferente mas precisa fazer mais estudos aí uma outra coisa interessante também é o compost de barne que é aqui da esquerda o compost de barne é algo que está se disseminando demais que as vacas são criadas em barracões com cama de maravalha uma coisa muito interessante é que realmente esse ambiente não tem carrapato porque basicamente o volume de fezes e urina que são eliminados pelas vacas nesse ambiente acaba criando uma compostagem e a cama atinge temperaturas em torno de 60 a 65 graus celsius e mata qualquer forma de vida livre de carrapato por isso realmente a gente não tem problema disso aí mas uma coisa que vem crescendo é o que? é o chamado compostinho algumas fazendas eles estão fazendo compostinho em fase de amamentação para criar esses bezerros em algumas fazendas esse compostinho os animais durante a amamentação não tem acesso a pasto o que que acontece e qual que é a diferença o compostinho em bezerro o bezerro não tem volume de fezes e urina suficiente para dar a compostagem na cama então você não atinge temperaturas muito longe de 60 graus você não atinge então consequentemente às vezes você tem algumas fazendas que tem os dois sistemas por exemplo essa é uma época de parição em gado de leite e então eles usam os dois sistemas porque eles não tem mais espaço no compostinho mas à medida que eles vão liberando espaço no compostinho eles vão retirando esses animais que são criados por exemplo em argentino e passa para dentro do compostinho só que ele leva o carrapato e aí lá no compostinho o carrapato consegue completar várias gerações em função dessa característica de não haver a compostagem e dá carrapato e começa a dar muito surto e muita mortalidade por quê? por anaplasma marginale também no caso a maior parte que a gente tem observado aqui todos esses pontinhos aqui azuis são anaplasma marginale enfim eu apresentei aqui para vocês alguns aspectos alguns pontos que podem justificar ou fazer compreender algumas coisas relacionadas a elevada infestação a falta de eficácia ou não relacionado a fatores biológicos e epidemiológicos mas uma coisa que é importante é assim vou falar assim para vocês quanto que a gente tem que iniciar tratamentos com produtos químicos é uma coisa que diante do atual cenário a gente tem observado algumas coisas interessantes e a gente quer passar aqui para vocês primeiro é o quê? qual a época do ano associado ao tamanho do carrapato bom eu montei esse gráfico de dinâmica esse aqui é o mesmo gráfico de dinâmica que a gente apresenta que eu apresentei lá para vocês do João só que eu montei ele de diferente apresentando o período chuvoso e seco do ano tá basicamente o início do tratamento tem que ser coincidir com o início da infestação que coincide com o início da estação chuvosa isso aqui a gente pode falar basicamente para sudeste e centro-oeste no Rio Grande do Sul que a gente tem uma estação mais regular de chuvas chove praticamente o ano inteiro digamos assim então no Rio Grande do Sul é quando coincide o aumento das temperaturas tá então ou seja assim basicamente por que durante a estação chuvosa para controlar o carrapato exatamente essa palavra que eu falei controlar o conceito que nós temos é de controlar a gente não tem como querer erradicar com certeza se a gente tivesse ferramentas para poder erradicar o carrapato o foco mudaria e talvez seria com certeza mais na época seca que tem menor disponibilidade de carrapato em algumas épocas do ano em algumas regiões mas como a gente quais são as armas que a gente tem para controlar são os produtos químicos e quando a gente fala em produto químico a gente tem que fazer um paralelo direto com o que? com a resistência então exatamente isso a gente controla e não erradica e se a gente controla a gente controla para não aumentar esse é o conceito aí uma outra coisa também assim qual é a estação mais favorável para o desenvolvimento do carrapato tá bom a estação mais favorável para o desenvolvimento do carrapato é a estação chuvosa tá é a estação de altas temperaturas e umidades é nesse período que o carrapato consegue encurtar o tempo do ciclo de vida dele e se perpetuar mais rapidamente tá aí você pode falar assim poxa Elber mas caramba olha aqui você está mostrando esse gráfico e por esse gráfico eu estou visualizando esses dois aqui picos de infestações que são os mais elevados e a gente está em abril e maio e basicamente junho e julho é verdade só que basicamente para interpretar esse gráfico a gente tem que entender o que esses picos aqui só são grandes porque eles são como um efeito cumulativo desde a primeira geração por isso que para compreender melhor a geração dos carrapatos eu mostro esse gráfico aqui a gente tem a primeira geração coincidindo com o início das chuvas e essa curva ela é crescente tá conforme vai passando o efeito e por que ela é grande aqui? porque ela vem sendo cumulativo de cada geração tá independente se na tua região o mais alto é aqui na quinta ou na quarta quem vai determinar isso? a temperatura ambiente mas isso aqui faz a gente entender muito bem o que? principalmente o que? essa época de pandemia ela serve óbvio que tiramos muitas lições com elas mas ela ficou mais fácil talvez para compreender isso aqui em relação a esse paralelo a essa curva se a gente fazer essa comparação com a pandemia do coronavírus que a gente está vivendo basicamente qual é o momento certo de atuar para evitar que ela não cresça aqui no início de maneira certa se a gente começar a querer interferir nessa curva aqui em cima isso vai ser mais caro mais difícil de reverter o quadro e dar um ônus muito mais elevado tá enfim em termos de trabalho em termos de valor em termos de qualquer situação então é por esses aspectos epidemiológicos e do conceito da gente controlar que a gente tem que controlar bem no início em sequências para todas as demais outra fator interessante que eu falei é o tamanho do carrapato isso aqui também interfere entre o início do tratamento e os retratamentos uma coisa que tem que ficar muito bem clara que é o seguinte cada dia que passa tá mais claro que não dá para fixar dias de protocolo o que tem que se fixar época do ano com a infestação de carrapato sobre o animal a gente tem que prevenir e priorizar o tratamento o início do tratamento ou o retratamento nesse slide da esquerda basicamente quando a gente visualiza esses tamanhos de carrapatos que na prática a gente pode falar assim é do tamanho de uma cabeça de fósforo e realmente evitar esse cenário aqui da direita a gente tem vários fatores que a gente pode mencionar aqui por exemplo as teleógenas tem uma quantidade de quitina a cutícula dela mais elevada isso atrapalha a penetração de produtos que agem por contrato então ela consegue se proteger entre aspas mais facilmente dessa penetração é durante esse estágio aqui de teleógena nas últimas 24 horas que a teleógena adquire babésia e passa para a geração de carrapato seguinte então dando outro problema então são vários motivos do porquê a gente preconizar os animais o grau de infestação da esquerda para iniciar tratamento e fazer os retratamentos eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando a gente inicia os tratamentos com esse cenário da dinâmica aqui esse é o cenário aqui do centro-oeste e o João ele está conduzindo alguns estudos aqui já está para dois anos de controle estratégico com outros tipos de controle olha aqui esse cenário quando é normal e quando você introduz ou faz um controle estratégico aqui o João utilizou a gente utilizou oito banhos carrapaticidas com um intervalo aproximado de vinte e oito dias e o que aconteceu com a curva de carrapato sobre os animais então basicamente a gente conseguiu manter níveis baixos e basicamente a curva de junho e julho aqui a gente quase nem teve ela de maneira tão expressiva mantendo uma média de dez carrapatos por animal ou seja uma consequência muito mais tranquila esse cenário aqui a gente já tem dois anos deles aqui são os resultados do primeiro ano o segundo ano a gente está terminando e a gente tem basicamente esses mesmos resultados isso aqui é um outro estudo que a gente conduziu em Jatay uma fazenda comercial e um outro tipo de controle estratégico o que a gente fez a gente comparou dois grupos um grupo chamado de tratamento paliativo ou seja a gente tratava esses animais apenas quando a média de infestação do grupo era semi de trinta e a gente pulverizava tá e porque a gente não queria um efeito residual mesmo a gente queria só abaixar a carga por isso a gente chama de tratamento paliativo e um tratamento dois que foi um tratamento considerado estratégico que no dia zero recebeu fluazuron e lactona de alta concentração depois ele estava estipulado para 42 mas teve que ser antecipado para 35 só de fluazuron e depois estipulado para 84 tendo que ser antecipado durante uma semana também de fluazuron e lactona de alta concentração depois disso aqui o que a gente fez a gente monitorou os animais e caso fosse necessário a gente pulverizaria eles com o mesmo produto que a gente usou no tratamento paliativo bom esse aqui é o resumo do controle estratégico tudo bagunçado eu vou apresentar eles separados para vocês que é mais fácil ou seja esses aqui são os resultados do grupo do tratamento paliativo ou seja aquele que a gente só queria diminuir a carga então foram necessários o estudo começando em outubro basicamente até outubro do outro ano foram necessários sete tratamentos paliativos com o produto pulverização para a gente conseguir digamos assim manter os animais clinicamente saudáveis sem ter problema nenhum já no controle estratégico ou seja a gente começou o tratamento estratégico aqui em outubro com fluazuron e lactona de alta concentração depois com 35 dias tendo que antecipar e depois com 84 com 77 perdão dias de novo fluazuron e lactona a gente basicamente foi monitorando e a gente isso esse tratamento de 77 foi em janeiro e em maio a gente realmente teve que tratar novamente de novo esses animais com tratamento paliativo esse período aqui sem tratamento que a gente fala ou seja de janeiro até praticamente abril maio é o período que a gente fala esse é o famoso entre aspas limpar as pastagens a gente conseguiu esse intervalo de tratamento em função da entre aspas limpezas das pastagens em função dos tratamentos estratégicos que a gente fiz aqui e basicamente fazendo isso a gente realmente conseguiu manter um nível mais satisfatório a nível de parasitismo digamos assim bom vocês podem perguntar poxa Weber pode haver diferença na época do ano do início do tratamento claro que pode eu cito dois exemplos o de Goiânia o Goiânia em 2000 está errado aqui é 2019 2020 entre 2019 e 2020 foi um ano totalmente atípico aqui em Goiânia especificamente Goiânia começou a chover aqui em dezembro de maneira mais periódica consequentemente o carrapato foi aparecer esse ano aqui 2020 no início de fevereiro então até fevereiro basicamente o nível de infestação de carrapato era muito baixo em função das chuvas terem atrasado eu cito um exemplo muito do Rio Grande do Sul também no ano de 2012 a 2013 não recordo exatamente o ano exato em que a gente estava para iniciar um estudo carrapaticida lá no Rio Grande do Sul com o Dr. João Ricardo e no Rio Grande do Sul acabou tendo uma seca de dois meses isso para o Rio Grande do Sul é considerado uma seca muito severa então ficou dois meses sem chover na época da estação ali que teoricamente começariam as águas resumindo a gente conseguiu infestação para tratar os animais no final de fevereiro nesse ano aqui também lá no Rio Grande do Sul outra pergunta que muitas pessoas perguntam assim bom o resultado do controle estratégico efetivo de um ano ele reflete positivamente do ano seguinte não não conta com isso aquilo que você faz bem naquela estação chuvosa vai refletir naquele ano tá o ano seguinte o que vai falar alto ali mais são as condições climáticas mas isso também tem um lado bom tem um lado bom porque pensando do ponto de vista poxa você pensa eu estou numa situação em que numa época de abril maio eu estou num desafio muito alto por conta de que não fiz alguma coisa certa eu posso começar de novo na próxima estação chuvosa do zero tentar fazer alguma coisa certa porque de um modo geral em todas essas regiões tem o período do ano que na verdade as condições climáticas falam mais alto eu costumo dizer citar sempre um exemplo que eu fui uma vez na cidade de Piranhas numa fazenda em que o produtor me ligou em maio que estava estourado que não sabia o que estava acontecendo etc e tal enfim realmente foi uma das vezes que eu mais vi carrapato na vida tanto nos animais quanto no ambiente para vocês ver Piranhas ficar mais ou menos no paralelo de Goiânia então era pastejo rotacionado irrigado e chegou lá e falou assim o que você vai fazer você não tem muito o que fazer você vai só apagar incêndio aqui e esperar o período desfavorável do ano as condições climáticas do ano chegar para isso diminuir e você começar certo de novo então isso já faz três anos e realmente todo ano a gente faz coisas na fazenda tem contatos faz vários testes e realmente quando começa certo você consegue segurar um pouco mais sem passar sufoco uma outra coisa que é interessante também é que às vezes a gente vê relatos de ineficácia repentina isso é resistência bom às vezes muitas pessoas dizem nossa eu usei da outra vez e não está funcionando dessa vez isso não é para estar relacionado à resistência a resistência é um processo relativamente que vem que vem de médio prazo ela não é de um ano para o outro a resistência ela dá sinais para o produtor proprietário que ele consegue mensurar e visualizar ele consegue saber poxa eu usava esse produto eu tinha uma eficácia de tantos dias isso vem diminuindo com o tempo e agora ele está muito ruim então isso condiz mais com a resistência mas um relato repentino de resistência não na maioria das vezes não tem relação a fenômeno da resistência parasitária a gente tem que levar em consideração alguns fatores por exemplo que a gente falou a carga parasitária poxa o que você está lidando como você está lidando com que carga parasitária você está lidando você está tentando querer combater que época do ano que a gente está a gente está nessa época aqui do X abril e maio aqui basicamente é o que eu digo aqui é apagar incêndio o atual cenário que a gente tem de produtos químicos nesse histórico que a gente vem apresentando está extremamente difícil você querer baixar a carga nessa época do ano esse cenário ele pode mudar? pode? ele era diferente há 15 anos atrás por exemplo quando a gente pensa no Fluazuron o Fluazuron há 15 anos atrás ele tinha uma eficácia espetacular em um período residual excelente se naquela época eu chegasse aqui dê o pepino passa o Fluazuron você vai jogar isso aqui lá embaixo normalizar o teu problema e cada vez que você tiver um pepino você vai fazer isso e isso pode voltar a acontecer? pode o DIC é descobrir novas moléculas também então aí a nova molécula muda esse cenário porque você consegue controlar desde que ela seja efetiva você consegue controlar e baixar essa curva sem problema algum só que a gente tem que pensar uma coisa aqui isso tudo é cíclico da mesma forma que a gente teve muitas moléculas que foram vindo elas não tem mais e se desgastaram quando vier novas moléculas vai chegar uma hora que elas vão se desgastar e vai atingir esse cenário que a gente está atualmente e aí a gente tem que levar essas coisas em consideração eu sempre falo assim eu cito esse exemplo aqui dessa propriedade que a gente viu na mesma propriedade você ter número de picos ou possíveis gerações diferente então eu falo assim o tratamento ele tem que ser igual para todas as categorias os resultados estão mostrando para a gente que não da mesma forma que eu citei da bezerra daquela categoria que é muita tristeza e em fazendas grandes com volume não pode deixar aumentar de jeito nenhum isso é verdade principalmente em fazendas com elevado número de animais mas realmente tem que começar a tentar ter essa percepção de como tratar cada categoria diferente se dá para ver visualizar se dá para fazer alguma coisa diferente eu cito muito exemplo disso aqui isso aconteceu em novembro isso tanto na região sudeste quanto aqui em algumas regiões do centro-oeste porque repito o retardo na chuva aconteceu foi muito local em Goiânia então as pessoas me mandavam whatsapp falando o Elber estou usando não está funcionando ano passado estava aí eu falava você está tratando com o que? ou por on ou pulverização bom, tudo bem então isso foi umas 10 fazendas e das 10 fazendas aquelas que tinham histórico de chuva falavam assim me manda o dia que você tratou e o histórico de chuva então eu vou citar só um exemplo de uma em vermelho entre novembro e dezembro foram os dias que ele tratou em azul os dias que choveu ou seja basicamente a chuva lavou tudo e ele fez 5 tratamentos com por on em função da de que não estava dando efeito é verdade o produto estava sendo lavado tá então em função disso aí é claro os produtos por on o brasileiro ganhou gosto porque realmente ele é fácil de manipular menos invasivo então é menos traumático e muito mais simples de ser realizado mas ele tem esses inconvenientes com questões climatológicas que tem que saber também relacionar uma outra coisa interessante que a gente tem observado diante do cenário atual os resultados do biocarrapatidograma batem com qual época do controle ou dinâmica do carrapato é notório que os testes in vitro por exemplo que nem o biocarrapatidograma ou qualquer um na maioria deles eles superestimam a eficácia de um produto isso não é diferente pro biocarrapatidograma em comparação aos outros e a gente tem trabalhos publicados aí de novo com a equipe do professor Alvaro Marjorie Zé da Costa tá mas basicamente o que que acontece o biocarrapatidograma os resultados do biocarrapatidograma eles retratam a realidade do início de uma nova geração ou do início de uma nova era de estação chuvosa ou de verão pro Rio Grande do Sul de carrapato a gente tá conseguindo encontrar relação aqui então quando que tá valendo os resultados de biocarrapatidograma pra esse início e qual é a época que a gente mais recebe carrapato pra fazer biocarrapatidograma abril e maio porque é a hora que estoura e aí preciso saber o que é o bio preciso saber o que tá funcionando eu sempre costumo dizer pra essas pessoas que esse resultado vai ser importante pra próxima estação chuvosa não pro que tá eu vou mostrar pra vocês aqui a gente tem nesses estudos do João todo ano a gente faz biocarrapatidograma nos diferentes grupos de controle estratégico ou não estratégico a gente faz no início da nova era no meio e no final da estação chuvosa a ideia aqui não é pra falar em resistência até porque o biocarrapatidograma não é a técnica que detecta resistência é só pra ver perfil de eficiência dos produtos que a gente tá utilizando quando a gente usa um biocarrapatidograma com resultado de 100% aqui no início é esse resultado que eu mostrei pra vocês aqui que é do estudo do João então a gente consegue manter níveis de eficácia baixos então isso aqui é o grupo 1 do estratégico quando a gente visualiza quando a gente vê o outro grupo que não é estratégico que o João tá comparando aqui então a gente tem essa dinâmica aqui de carrapato normal e o biocarrapatidograma é 100% o que chegou chegou em abril a gente não tava conseguindo diminuir a infestação dos animais em abril pra você ter uma ideia a gente teve que pulverizar 3 vezes a cada 7 dias aí falamos vamos fazer repetir o biocarrapatidograma dessa formulação faz o biocarrapatidograma 100% de efetividade tá tivemos resumindo tivemos que trocar a base pra conseguir diminuir a infestação de carrapato ou seja com o biocarrapatidograma a gente não tá conseguindo encontrar resultados que correlacionam a prática nessa época de maior grau de infestação sobre os animais ou pastagens tá isso aqui é um estudo a gente o professor Avumark conduziu ele teste de estábulo e é onde ele avaliou a eficácia de um produto pulverização tá em animais com alta infestação comparados com de baixa infestação o mesmo produto químico e nesse caso ele conseguiu observar diferença de até 30% de eficácia da mesma formulação em função do grau de infestação dos animais aí vocês pensam poxa mas caramba eu apresentei o Puron lá Puron tá bom chega via corrente sanguínea do animal dá pra entender aquela correlação do Coca-Cola do Canudim mas o spray que age por contato você pulveriza por que ele também não dá esse resultado bom então a gente tem visto algumas evidências que nos indicam tudo isso quando a gente visualiza no campo esse tipo de infestação que são infestações elevadas tá que coincide muito com essa época do ano a gente tem que começar a olhar mais micro pra essa infestação pra entender se a gente começar a aumentar fazer uma lente de aumento dessas regiões aqui ó a gente tem esse do centro eu vou aumentar essa do centro a imagem do centro pra o slide inteiro o que que a gente visualiza aqui bom pois bem a gente visualiza aqui estágios imaturos tá pequenos nessa mesma foto tem fêmeas mortas que pode ser por um motivo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui a gente tem fêmeas com vários tamanhos diferentes tamanhos de engurgitamento que consequentemente essas fêmeas podem acabar protegendo digamos assim os estágios imaturos a gente tem uma sobreposição de carrapatos muito intensa aqui e presença de sangue coagulado tá em relação a essa sobreposição de carrapatos tem um trabalho muito interessante que o doutor John Furland fez e o que que ele descobriu nesse trabalho que o car quando você tem elevado parasitismo o carrapato compete pelo espaço tá e o que que ele até observou que na verdade os animais que tinham elevado a infestação o peso das teleógenas era até menor porque elas brigam tanto pelo espaço que acaba não conseguindo se alimentar direito e consequentemente se desprendendo ao solo com o peso acabando até um pouco menor tá uma outra coisa muito interessante são várias presenças aqui de sangue coagulado esse sangue aqui é o que flui da fêmea quando se desprende ela deixa uma substância coagulante que flui sangue por um tempo então você tem matéria ali orgânica entre os carrapatos e nos próprios carrapatos aqui outro exemplo de matéria orgânica de sangue coagulado tá todos esses aspectos isso aqui é uma foto muito interessante do professor Romário junto com o Daniel Sobreira em que você observa assim todos os carrapatos com a equidízia aqui com a cutícula que ele tá trocando tem a cutícula e o carrapato embaixo tem essa foto também do Daniel Daniel da MSD aí que a gente consegue visualizar o que? A cutícula por cima do carrapato ou seja o conjunto desses fatores quando estão aliados à elevada infestação seja ele pela cutícula que tá ali quando ele tá trocando ela seja pela elevada infestação das formas maiores estarem protegendo as formas menores ou mesmo as formas maiores sobrepondo umas outras ou formas menores isso tudo isso tudo em conjunto acaba justificando o porquê que mesmo com produto pulverização você acaba durante o tratamento tendo resultado de eficácia menor quando o grau de infestação é elevado tá aqui uma coisa também que a gente tem sobre controle geracional controle geracional e a nossa realidade isso aqui basicamente vem de um artigo publicado na Argentina tá e é onde essas pessoas detectaram lá na Argentina em torno de três também gerações quatro enfim etc precisa de mais informações mas ele conseguiu fazer no primeiro tratamento da primeira geração uma lactona de alta concentração no segundo um fluazuron e no terceiro um fiproneo isolado ele conseguiu um controle satisfatório pois bem existe um termo que fala o seguinte entre ciência e realidade essa ciência ela não se aplica à nossa realidade porque assim poxa puder a gente poder falar assim a gente controla uma geração de carrapato atualmente com uma lactona de alta concentração a gente controla uma geração de carrapato poxa com um fiproneo isolado tá a gente já passou dessa era hoje basicamente se a gente pensar em moléculas para suprimir digamos assim população ou geração de carrapato a gente só tem disponível pulverizações que são produtos associados que já vem com piretroides e fosforado ou fluazuron tá então basicamente a gente teria essas duas alternativas que a gente consegue de fato demonstrar de maneira geral quero dizer satisfatório o controle do carrapato poxa se você é um que está ouvindo e está falando eu consigo controlar bem com uma lactona de alta concentração ou com fiproneo levanta a mão para o céu e agradece porque isso é exceção e se não for relacionado a alguns outros fatores biológicos do animal em frente ao carrapato mas a gente não consegue realmente ter essa realidade a gente pode querer pensar se esse tipo de controle ele é satisfatório ou não não estou aqui nem querendo discutir em termos de qual é o melhor alternar qual é o melhor seguir o mesmo qual é o melhor enfim associar não estou nem querendo dizer isso mas a gente só vai poder gerar alguma informação de estudo se algum dia a gente chegar a ter novas moléculas que saem coincidentemente juntas em torno de 3 a 4 moléculas a gente tem aqui 3 mas a gente tem gerações de 5 gerações enfim é uma realidade que é uma ciência que para a gente infelizmente não se aplica a nossa realidade aqui então está aquele slide e é claro que fica muito claro é claro que fica muito evidente as respostas para essas afirmações não não parece a gente tem mais carrapatos atualmente e realmente está mais difícil de combater o fato de aumentar o número de gerações como eu disse você aumenta o número de tratamentos muitas produtoras às vezes falam assim poxa eu estou tendo que tratar por mais tempo o meu gado e antigamente eu tratava menos tempo é verdade isso é associado ao que? ao fato da geração ter aumentado ao fato do sistema de manejo ter aumentado em termos os picos de geração no caso de taxa de lotação animal aliado ao fato de a gente ter um histórico de formulações de jejum de 30 anos que a gente está trabalhando com as mesmas tentando associar para aumentar a sobrevida delas então realmente essas duas essas duas essas duas indagações aqui elas são completamente corretas antes de finalizar eu queria só agradecer a gente aqui da universidade a gente é um equipe é um time realmente essas pessoas que trabalham com a gente a gente tem aqui a professora Ligia o professor Caio o professor Everton o professor Felipe a gente discute muito em questão de carrapato basicamente eu sou o que menos entende o Caio o Everton e a Ligia são especialistas em carrapato e boa parte desses pensamentos aqui ideias que eu venho trazer aqui para vocês está embutido com as discussões e aprendizado que eu tenho com essas pessoas eu também agradeço muito ao próprio Daniel tem duas pessoas que eu faço muito isso que é o Daniel e o Otaviano basicamente quando eles vêm aqui eu chego para eles eu falo Daniel quando você tem uma tarde para mim e a gente passa a tarde inteirinha discutindo realidades artigos e perspectivas e com certeza esses pensamentos também estão todos embutidos obrigado a vocês e ao nosso time de aluno de pós-graduando de iniciação científica ninguém faz nada sozinho esses dados só são colhidos graças a vocês eu estou aqui representando vocês agradeço e me coloco à disposição Olá professor primeiro parabéns pela excelente palestra foi enriquecedor nossa noite hoje permitiu que a gente trouxesse essa discussão do carrapato de forma brilhante muito didática e eu tenho algumas perguntas para que a gente possa orientar o pessoal uma das perguntas professor veio de Goiânia do Wilson ele queria saber quanto tempo a larva pode sobreviver na pastagem dentro da sua experiência o que você tem percebido então na verdade é o seguinte aquele estudo que a gente apresentou sobre o período de limpeza das pastagens a gente viu que em torno de 105 dias 99% das larvas acabam morrendo isso é durante a estação chuvosa quando a gente vai para a estação seca do ano ou inverno no caso do Rio Grande do Sul que para o Pará já não dá para usar essa relação de inverno e verão que é o inverso esse período de sobrevida acaba aumentando porque o tempo de ciclo de vida do carrapato na seca ou no inverno é mais longo então a sobrevida de carrapato no inverno ela pode chegar até em torno de 200 dias óbvio que a gente não trabalha com limier de por exemplo assim quantos por cento dos carrapatos sobrevivem a isso é a minoria com certeza em torno de menos de 1% da população mas realmente existe essa conotação em torno de 100 dias 100, 105 dias na estação chuvosa e pode chegar até 200 dias nessa outra época do ano perfeito professor nós temos uma pergunta do Maranhão do Robert Barroso na verdade eu vou sintetizar as duas perguntas dele em uma ele pergunta sobre os trabalhos do Maranhão que ele não tem observado que tem informações sobre o Maranhão sobre essa questão da dinâmica populacional do carrapato e o outro aspecto ele fala também sobre as questões de manejo de pastagem do rotacionado igual você havia citado anteriormente a diferença entre o contínuo e o rotacionado sobre a intensidade de carrapato então ele pergunta qual dos dois manejos seriam melhores pensando na região dele como o Maranhão que tem uma característica climática mas de floresta amazônica ok o nome dele perdão o Robert Barroso Robert obrigado aí pela pergunta Robert poxa você fez uma pergunta que eu me faço constantemente eu sou extremamente curioso para conhecer dinâmica nessas regiões também Maranhão Maranhão também é um digamos assim a gente tem que considerar alguma coisa mais à parte eu não sei te falar sobre o Maranhão eu não sei te falar sobre carrapato também mas eu tenho um pouquinho de vivência de oninto no Pará e assim tem muitos tem alguns ex-alunos meus que estão lá no Pará Mineiro Rafael enfim e que a gente consegue informações e até avaliar dados de OPG de animais de lá é uma região bem mais zunda e foi o lugar onde eu mais consegui ver prevalência de aumentos elevada e intensidade de grau de infecção elevada então Rondônia está mais ou menos num pouco paralelo e aí realmente como é eu não sei essa é a verdade mas sou doido para saber em relação a sua pergunta qual é o melhor sistema bom na verdade eu costumo dizer que o melhor sistema é aquele que você sobrevive da tua atividade a tua prioridade por mais que a gente eu pesquiso parasitologia sou professor de parasitologia mas eu sempre falo que eu tenho que pensar como produtor não como parasitologista tá então eu tenho que te dizer o seguinte eu falo para as pessoas não usam rotacionado de maneira alguma porque o rotacionado as pessoas estão conseguindo certa eficiência produtiva financeira para poder produzir mais leite em uma área menor tá então qual é a minha ideia aqui na verdade é o seguinte eu só quero deixar claro poxa então é mais um dado que a gente consegue correlacionar você tem um ambiente se for rotacionado que é muito mais delicado para o carrapato então ou a gente trata ele de maneira mais atenciosa desde o início ou realmente pode estourar um problema maior lá na frente mas o sistema melhor é aquele que você consegue se sustentar melhor esse é o melhor sistema muito bom professor nós temos uma pergunta aqui do Ceará do Jardel que ele relata que lá tem duas características climáticas bem definidas o período quente o período chuvoso e também que ele está numa situação que ele usa a irrigação para a nutrição dos animais então ele tem um sistema de pastejo com irrigação e rotacionado e ele pergunta sobre o manejo de aplicação de medicamentos com intervalo de 18 a 20 dias se é interessante intervalo mais curto devido ao sistema dele de pastejo irrigado e em relação a alternância de princípio ativo Jardel como é que você está tudo bom abração aí Jardel então a primeira pergunta realmente quando eu falei que não dava para abranger todo o território eu não falei da área de vocês e realmente aí tem duas realidades é verdade quem é irrigado que é o sistema irrigado o ano inteiro e quem não é irrigado quem não é irrigado o que fala mais alto aí é a chuva porque aí vocês têm condições de temperatura suficiente para o carrapato desenvolver o ano inteiro o que falta aí de fato é a umidade então em regiões que na verdade aí tem até região que não chove a gente já discutiu bastante sobre isso e não dá carrapato que é mais o sertão mas tem essas outras regiões que chove e aí é a época onde tem algumas gerações e aí esse fato do irrigado o irrigado ele dá condição para desenvolver o ano inteiro eu não consigo te afirmar quantas gerações vocês têm seria algo de realmente fazer estudo mas condições climáticas irrigando vocês têm para ter carrapato basicamente o ano inteiro aí olhando o melhor dos cenários aí pensando de evolução para o carrapato seriam seis gerações não estou afirmando nada mas é realmente algo que a gente precisa entender e realmente se ele é irrigado já tem umidade e você tem temperatura suficiente o clube fica mais complicado o dia é aquilo que eu falei assim eu evito fixar dia tá porque assim o que determina são os animais ainda mais por ser animal de leite fica mais fácil para controlar esse retratamento quando a gente começa a importar o espaçamento entre os tratamentos isso utiliza em situações para tentar apagar incêndio por exemplo alguma situação que eu for em uma fazenda e essa época do ano ou um pouco um mês atrás está estourado começa a diminuir o intervalo porque quando você está falando em pulverização que acontece é o seguinte o estágio de larva e nínfa eles são mais susceptíveis a produtos que agem por contato e quando você aplica entre 15 e 18 dias você tem menos adultos e mais larva e nínfa então você tem chance de ter um resultado um pouco mais satisfatório tá isso como rotina não na verdade o parâmetro vai ser o teu olho tá não sei acho que tinha era só isso né ah rotação Jordel isso aí é um outro uma outra questão é o seguinte os estudos eles são mais avançados em aumentos e o que que acontece de carrapato pessoal de carrapato a gente extrapola o que é feito em aumento pra carrapato quer dizer que tem uma lógica real não dá pra saber mas até que se prove o contrário até que se prove tudo isso aí então a gente trabalha com essa possibilidade em aumentos tem estudos já feito em vivo com o pessoal da Australia em aumentos de ruminantes e eles observaram três esquemas você associando princípios ativos de famílias diferentes você alternando drogas de princípios ativos a cada tratamento ou você usando a mesma até gastar a que mais digamos assim retardaria pra aumentos é o fato de você associar ativos diferentes de famílias diferentes desde que eles tenham eficácia separadas satisfatória tá em torno de 70% acima então esse seria o melhor cenário pra retardar o que que esses trabalhos em aumentos repito de novo viram que depois o segundo melhor é você usar o mesmo até gastar ele e qual seria o pior cenário de aumentos alternar princípios ativos de famílias diferentes a cada tratamento esse seria o que aceleraria mais rapidamente o processo de resistência repito de aumentos extrapolados para carrapato o professor nós temos algumas perguntas aqui vindas de pode me chamar de professor o Daniel estudou comigo me chama de professor é o hábito do respeito aqui um estagiário o Ricardo Sirigo foi seu estagiário no CP Par hoje veterinário da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo lá de Catanduva ele tem uma pergunta sobre assim como ele vou reunir já as outras perguntas ele o Gabriel de São Carlos também tem uma pergunta envolvendo a questão do fungo assim como o pessoal do Maranhão a Olga Oliveira ela também tem a mesma pergunta sobre a importância da utilização do fungo no controle do carrapato qual a percepção de eficiência e a sua percepção com experiência nesse tema grande Cirilo esses dias eu encontrei o Helder lá em São João na minha terra natal que falou que estava trabalhando com o Cirilo eu falei manda um abração abração Cirilo gente boa a gente acordava todo dia com a torre da manhã para ir lá colher o sêmio dos carneiros bom a questão do fungo eu não sou a pessoa que tem mais propriedade para falar disso porque o professor Everton o professor Caio que são crias da professora Vânia Bittencourt lá da Rural do Rio de Janeiro eles trabalham especificamente com isso e realmente existe uma perspectiva futura de você ter fungos que sejam comercializados mas a gente ainda não sabe o norte o panorama de quão eficiente ou a partir de que grau a gente vai ter a partir de quantos porcentes de eficácia a gente vai ter do fungo isolado do fungo com alguma outra coisa enfim tá então a perspectiva tem tem pessoas trabalhando sobre isso e realmente a gente espera um dia pegar e visualizar isso aí respondendo especificamente que as pessoas acho que devem estar querendo saber sobre o produto que já está disponível no mercado a gente fez o teste de eficácia desse desse produto a gente avaliou os três esquemas de tratamento de grau baixo médio alto e desafio infelizmente os resultados não foram satisfatórios então a gente espera aí talvez continuamos esperando alguma coisa aí que realmente dê um resultado aí que a gente possa alavancar essa área aí e explorar muito mais aí e professor uma pergunta vindo de Sergipe é o Jonathan Sobral ele gostaria de saber sobre a pulverização de carrapatecida no pasto né se consegue eliminar os carrapatos e danificar a pastagem ô Jonathan pergunta delicada basicamente é o seguinte essa é uma prática que a gente não recomenda sem ter mais estudos sabe do ponto de vista de resultado não tenho dúvida que dá resultado mas não é algo que eu recomendo de jeito nenhum tá a gente precisa ter mais estudos a gente já vive uma questão muito uma pressão muito forte agrícola sofre uma pressão muito forte em relação a uso de herbicidas e pesticidas em ambiente então seria mais uma ferramenta que a gente estaria disponibilizando no ambiente a gente não sabe quais são todos os resultados maléficos a fauna que está ali não sabe quais são todos os resultados daquilo quando atinge água a gente não sabe mas na verdade já tem indícios em que sim não é muito legal tem muitos produtos químicos que são tóxicos para peixe então enfim eu acho que a gente estaria entrando num cenário bem delicado nesse sentido de querer recomendar alguma coisa desse sentido sem ter amparo científico então precisamos evoluir muito na ciência antes de querer falar alguma coisa evoluir muito na ciência até do ponto desses efeitos maléficos ou benéficos e incite resíduos nesses lugares antes de querer recomendar alguma coisa desse sentido professor muito obrigado Helber pelo carinho de ter feito uma palestra com tanta dedicação a família MSD te agradece muito essa oportunidade nós aprendemos muito essa noite com você e te desejo que continue com toda essa energia com todo esse foco trazendo para a gente sempre resultados inovadores nesses temas tão importantes para a nossa atividade da pecuária tanto a tristeza para o estário quanto o edu carrapato dos eumintos então dá muita felicidade a gente poder trabalhar com você muito obrigado e em nome da MSD reforço o nosso agradecimento eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade agradeço todo mundo pelas perguntas também quem quiser alguma coisa é só passar o contato espero que numa próxima oportunidade seja uma coisa mais calorosa da gente se encontrar presencialmente passar se Deus quiser essa etapa que a gente está passando da maneira mais branda para todo mundo e para todos os seus familiares de todo mundo que está ouvindo todo mundo eu agradeço demais você e a MSD também Daniel obrigado mesmo obrigado professor e a MSD também